... pessoas importantes, né? A gente lê oza, insisto se vocês conhecem, que é professora de Direito Previdencial, que não é integral do que me faz. Não. É o que? Ah, o que? É a história das instituições... Aliás, junto comigo, né, Alvin? Nós começamos junto, na cidade. E o Luiz aí, assistiu, né? E... Agora, para dizer, uma vez eu combinei aqui em sala de aula, que ele estava advogando, com a culpa dessa mulher aqui, que me colocou na advocacia, além de ter sido professora e eu tentar seguir o espelho, é mestre mesmo, e fez o convite que estou até hoje, nós estamos juntas, uma relação... Deu um afetivo, né? Um trabalhista de 5 anos. Mas hoje, a gente também está aqui nos acompanhando e nós tivemos um aceito importante para nós decidirem, o Direito Previdencial, o Direito Previdencial, e eu estuvei aqui com vocês, que é a presença dos procuradores do INSS. Direito Previdencial, essas causas do Direito Previdencial, vocês sabem que são contra a União, e, obviamente, o cliente tem razão, né? Fazer feito o pedido contra a União, e, que é a Autarquia Federal, contra o INSS, a Autarquia Federal, e nós temos os procuradores, então, aqui, lá em Rio de Sul, o doutor Alexander Santana, e a doutora Ana Cecília Moura Campos, que já estão há um tempo trabalhando nessa área, a doutora Alexander é de Paraná, né? Nascida Moura Campos, a doutora Alexander, formada ali, é, do Instituto Universitário do Paraná, e a doutora Ana Cecília, é um pouquinho mais longe, ela é lá do Recife, né? Ela é lá do Recife, formada pela Universidade Católica, de Pertambuco, e também procuradora do INSS, né? Estamos na Divocacia Geral da União há oito meses, e há dois anos, né? O doutor Alexander achava até então que a função importante dele era ser procurador do INSS, agora ele descobriu que ia ser pai, né? Que ia ser pai do neném e do menino, né? O Gabriel nasceu agora em sedento, e nós estamos acolhendo com vocês, José, que você esquece, uma turma muito querida, vale a pena nas quartas-feiras deixar assim um pouquinho marido, os filhos não pensam muito mal, mas para estarem com eles, é uma turma que atua bastante e as aulas têm sido bem-vindo. Aí eu achei que ele caiu e o Alô ainda mais para ele. Não, pode não, ele vai. Pessoal, hoje o que a gente pediu e o doutor Alexander e a doutora estão aprendendo, além de dividir um pouquinho com a gente o conhecimento da área e presidenciária, principalmente no exterior da previdência e outras experiências, né, doutor Alexander, também há o dia 10ª função de procurador da Advocacia Geral da União, procurador aqui do INSS, a doutora Ana vai também dividir com a gente sobre esse trabalho. E também o arbítrio de vocês falarem aquilo que vocês gostariam de dividir, porque às vezes a gente vê unilateralmente, vocês têm a maioria que os professores são advogados, então a gente vê aquele lado da advocacia e a gente vai conhecer também quem defende, no caso da Previdência Social, quem defende então o INSS, para vocês conhecerem peso e contrapeso disso, dos dois lados, o autor e o réu também, né. Uma palavra então para o doutor Alexander, né, eu vou se encarar o doutor e sou uma doutor. Fica a volta, a casa dessa doutor. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite.